Bia Celerão Nossa barba já tá boa Nossa O grilo É um cachorrinho do mato É O Dan falou que não foi uma aranha nada que quer, eu não sei que foi um cachorrinho do mato, você tá exagerando Ó, o morcego aqui era style Vocês tão falando é verdade mesmo? É verdade E apareceu uns dois, três dias Sério? E aí a gente ficava caçando ele aqui dentro Quando você é nova aqui, ele vai aparecer É capaz que ele apareça O Batman Vocês tão doido, para de zoar Você já sentiu um negócio no seu cabelo à noite, ó, você põe a mão, ó, que é o morcego Não, ele não vai pousar, mas ele fica só dando uns voosões aqui assim Ele enrola no cabelo É, enrola, enrola Ó Ó eu Só que nessa foto tá meio escuro Mas é, pelo sol Algumas tarde, tô muito só, acredito Ó Você acredita nessas coisas de cartomante? A gente tava aqui falando essas coisas Sei lá Tava contando pra Angeles Uma que o Dan foi Ah, mas a minha foi Ah, mas a minha foi Mas se falar coisa que tem a ver com uma realidade que não tem como saber, eu acho que eu acredito Não, a minha, cara, a mulher, assim Dela Ela começou a falar umas paradas assim, tipo Vem cá, tenta aqui, seu jovem Vem cá, tenta aqui, seu jovem Eu tinha feito um teste pra São Paulo, ela falou assim Eu acho que você vai morar em São Paulo daqui a um mês E tal, não sei o que, cara Daí ela começou a falar umas paradas assim, muito Que não tinha como Porque tem gente que parece que é Como que fala? É, sensitiva É isso Mas aí Daí ela falou assim Ela falou, cara Ela falou Falou do meu espírito, da minha alma Que é muito antigo Se meu pai é judeu e minha mãe é árabe Então são dois povos muito antigos e estão em guerra até hoje e tal E falou que meu espírito era mais antigo ainda E que Daí a mulher, cara Ela virou pra mim E falou assim Você não vai acreditar no que eu vou te falar Mas você já foi um abisomem Aí eu falei assim Ah Cuidado Forçou Forçou, né, a barra Ela falou assim Você não tá acreditando Mas você tem um sinal Atrás da tua orelha Que nem você sabe que você tem Aí, cara Eu meti a mão Quer ver? Chega aqui E achou Não Ele falou assim E foi por aí que você morreu na encarnação e tal Ai, filha da mãe Para, Dan Ai, que desgrava Filha da... Olha Olha A gente já pegou todo mundo com essa história Bambiou, hein Só faltava você aqui A gente já pegou todo mundo com essa história Todo mundo, brother Todo mundo A Manu deu um grito na cozinha Deu um grito na cozinha A Angelis Eu mordi a mão dela Ela veio com a mão aqui assim Desculpa, era só pra você Participar Tu caiu na pegadinha Gente Acelerou aí Ai, que grande demais E ele fala muito sério, né? Ele vai falando Não, eu tinha certeza Falei, vou ali agora Vou achar Cortou também Tá vendo? Tô sem sangue E eu e a Angelis aqui No dia que eu peguei a Flavinha No dia que eu peguei, na real Eu peguei o Rodrigo Ela tava do lado Pularam uns dois da cadeira Eu assustei por estar a bela Pularam uns dois Ele fez com o Rodrigo Essa é velha pra caramba, na real Foi mal Ela ficou puta Boa, levei um susto, sério Gente, ela morreu A bateria acabou Atenção Eu tô mortinha Nicole Deite-se imediatamente Você já tá sem graça Já deita? Eu também, eu acho A risada dela já tá sem graça O que você não faz, cara? Ele dá cambalhota Ele dá cambalhota Parece aqueles brinquedinhos